Vamos dar de assunto agora? Olha só, 700 mil crianças no país são sustentadas por mulheres que trabalham na coleta de recicláveis e a gente sabe que isso é muito importante para muitas mães de família, né? Esse número mostra a importância do trabalho e a valorização dessas profissionais. Vou te contar agora algumas histórias de famílias da região que entram para essa estatística. Dá uma olhada. Duas mulheres que vivem por uma mesma meta, sustentar a família. E essa dedicação é vista em cada gesto com os filhos. O sorriso entrega que elas são motivo de orgulho. Além da amizade, as duas compartilham situações bem parecidas e nada fáceis. Divorciadas e com dois filhos cada uma, elas mantêm as famílias sozinhas. Só eu, para dar as coisas para eles. Eu tenho dois meninos e ninguém me ajuda. O que eu puder fazer por eles eu faço. Levanto umas 5h40, eu acordo o meu mais novo, eu troco ele e o meu menino mais velho leva ele para a creche. Aí eu me troco e vou trabalhar. É difícil a gente ver os filhos pedirem as coisas e às vezes a gente não ter o dinheiro para comprar. Até uma bolacha, um danônico. Então o que me motiva a estar ali é eles. Nós não recebemos um salário fixo, nós não temos salário fixo. Nós recebemos o que vendemos. Às vezes tem meses que nós não tiramos 400 reais, às vezes não tiramos 500. E é o dinheiro que nós sobrevivemos. A rotina dessas mulheres é suada. É daqui que elas tiram o pão de cada dia. São 700 mil crianças no Brasil que são sustentadas por gente como a Maria e a Júnia. Muitos têm nojo da gente, outros jogam material para não chegar perto da gente. Aí muitos falam que não vai ajuntar, que não depende. E nós dependemos desse material. Elas percorrem todos os dias os bairros de Arassatuba, Noroeste Paulista, coletando recicláveis. O que para muitos é lixo, para elas é um suspiro de esperança. Júnia e Maria fazem parte das 14 funcionárias que também sustentam as famílias por meio da reciclagem em uma cooperativa. Daqui a gente tira o sustento das famílias, né? Todas as mulheres que trabalham aqui são pessoas que precisam, são pessoas que tiram salários, sustentam seus filhos. A estimativa no Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis indica 800 mil trabalhadores em atividade no Brasil, sendo que 70% é formado por mulheres. São todas trabalhadoras, elas não têm esforço, elas pegam peso, elas vão para... Para o que tiver que fazer na cooperativa, elas fazem. Elas não, não pensam em duas vezes, são todas guerreiras e sempre estão anegra, estão contentes, estão... Eu tiro o chapéu para todas elas.